Começamos mais um podcast nos 90. Poderia ser o Daniel, mas infelizmente não é caro, Telespect. E hoje temos um episódio especial. Esse episódio é especial pra você que sabe o que é uma calcinha Exocet. E falando em calcinha Exocet, ele que é grande expert em calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas. Tudo bem, Rafael Lobão? Tô maravilhado aqui. Eu sou especialista, não sabia disso. Hoje a gente tá aqui com Guimarães Rosa, da marginalidade. O dono da beleza e do caos, ele que retratou o Rio de Janeiro na nossa cabeça, ele que colocou aquela balada do swing inabalável que a gente escuta sempre. Muito obrigado, ele que é compositor, letrista, escritor. Olha, eu não tenho vocabulário pra conversar com ele, mas estamos muito agradecidos. Obrigado, seja bem-vindo. Fausto Fawcett, ou Fausto do Borel, aqueles. Tudo bem, Fausto? Tudo bem, tudo bem. Salve, turma. Prazer estar aqui. Imagina, o Borel era nosso. É, eu fiquei... Borel é seu sobrenome? Eu tenho um amigo Borel do Rio de Janeiro. Depois vamos conversar? Acho que tem parente, hein? Borel Cardoso. Borel Cardoso. Ninguém sabe, mas eu sou o dono do morro. É o dono do morro? O nego do Borel perdeu, Fausto. Fausto contou a realidade aqui, ó. Fausto, assim, a gente vai voltar, né, pra gente comentar sobre o seu trabalho na década de 90 até anterior, mas eu queria já colocar, a gente ia falar no começo, sobre o Faveloste, que é o show que você tá em cartaz atualmente, não é? Sim, sim. Com o Zodelli Larcher e... É um show com... É... Um forte apelo, né, audiovisual, como eu sempre gosto de fazer, né, e ele foi feito, ele foi... O disco, né, foi concebido durante a pandemia, ali, 2020, 2021, e a gente começou a fazer show a partir de dezembro do ano passado, né? Agora, um dos integrantes, que é o compositor das músicas junto comigo, né, ele viajou e daqui a pouco a gente retoma, né? É só presencial, né? Só no Rio de Janeiro, não vai sair pra turnê, não, né? Não, nós fizemos no Rio em dezembro e fizemos em São Paulo, né? E... Aí é... Fizemos em São Paulo agora em abril e em julho, né? Aí devemos fazer agora em dezembro, porque é um show... Além do... É o Jarbas, né? O Jarbas Anhé, desculpe, acabei esquecendo de falar o nome dele. E ele tem outras, publicitário, etc., então, às vezes, ele é abduzido por outros trabalhos, né, como todos nós. É que ele não é só artista, ele trabalha também. É, exatamente, tipo assim, né? Eu sou professor, aí todo mundo, você trabalha ou você só dá aula? Oi? É que eu sou professor, aí todo mundo tem isso. Você trabalha... É artista, é artista normal. É, é. Eu sou músico e tal. Não, tudo bem, legal. Agora me diz, você quer a vida com... É, mas trabalho com o quê? É, tipo... Se bem que hoje em dia, né, meu cara? Não tem profissão certa, né? Tá tudo no Uber. Exatamente. Tem muito tempo, mas o... Sim. O Fausto, esse projeto aí, como é que foi a ideia para fazer as letras? Tem um projeto maior aí envolvido, né? Do Favelost, né? Sim. Favelost, quer dizer, é um livro que eu escrevi há 10 anos atrás, há 12 anos atrás. Ele foi lançado há 10 anos. E, na verdade, até o lançamento do livro, eu tinha feito umas três apresentações, porque eu gosto sempre de unir, né, disco, show, livro, né? Às vezes até uma exposição, algo nas artes plásticas, etc. Mas, principalmente, esse triângulo aí de disco, show e livro. Às vezes começa com show, depois vira livro, às vezes começa com livro, vira show, etc. No caso do Favelost, começou com shows. Três, quatro experimentando ali, né? Com o Laufer, os robôs efêmeros, com o Laufer e com o Dado Villa-Lobos, né? Depois eu fiz, como é um livro que fala da união de Rio e São Paulo, eu fiz aqui no Rio com o Laufer, enfim, com um grupo que tinha o Laufer liderando, chamar de robôs efêmeros, e em São Paulo com o grupo Lila, né? Bianca, Jordão, Rodrigo Brandão, porque eu já trabalho um bom tempo. Isso em 2012. É, a gente conversou com a Bianca. Ela, inclusive, fez a ponte para a gente aí. Obrigado, Bianca. Maravilhosa. É isso aí. Exatamente. Já trabalhamos há 20 anos, João. Então, o que acontece? Então, só essa retrospectiva aí, rápida. Então, retomamos isso. Quer dizer, o Jordeli Larcher, que é um videomaker de mão cheia, o cara que é uma fera do audiovisual no país, ele estava trabalhando comigo em 2018 num show chamado Cachorrada Doentia, que estávamos fazendo com os robôs efêmeros no Rio de Janeiro. E aí, eu há muito tempo queria fazer algo meio progressivo, misturado com o Kreut Rock, com o Rock, com equipamentos analógicos, coisas da Alemanha dos anos 70, né? Então, e aí, eu falei, porra, a gente tinha que achar alguém que tivesse um bunker, né? Com esses computadores misturados, né? Equipamento analógico, teclados, etc. Aí me aparece o Jarbo, quer dizer, que ele conhecia, e nós fomos para lá em fevereiro, antes da peste, né? Antes da Covid, né? Em fevereiro de 2020, e gravamos. Ele me mandou, em dezembro de 2019, com umas 40 batidos, assim, né? 40 groups, etc., eu escolhi nove. E aí, em fevereiro, botei as letras ao vivo, lá com ele, tocando, porra, um estúdio maravilhoso, enfim, um bunker mesmo, parecia um... que eu não tinha imaginado. Eu vi em alguma entrevista, desculpa, eu vi em alguma entrevista que você falou que primeiro você é da literatura, primeiro escreve, e depois vem o músico. Mas, nesse caso, você fez a letra já com a música na cabeça? Não, não, tinha o... Eu fiquei ouvindo, é, já estava, nesse sentido, sim, já estava conhecido. A música, as batidas dele, né? E aí, eu fui já elaborando a partir do que as músicas e as batidas sugeriam. Então, quando cheguei lá, foi praticamente ao vivo, ali, fazer as letras, etc. E aí, foi aquele trabalho ainda, né, em 2021, todo mundo ainda com freio de mão puxado, né, em termos de... Quando vem a segunda onda, né? É, de poder trabalhar, exatamente. Então, fomos ali, ele foi trabalhando na casa dele, etc., até que no final do ano passado, a coisa andou, as pessoas ficaram, começaram a se vacinar e tal, blá, blá, blá. Então, podemos fazer uma primeira apresentação aqui no Rio de Janeiro, foi no Teatro NET, né, no Galina Siqueira Campos. E foi ótimo, assim, foi dentro de um evento. E depois nós fizemos em São Paulo. Então, fizemos em São Paulo num lugar chamado Crua, Cru, é uma galeria que existe ali na Barra Funda, porque a nossa proposta também é de, digamos, desmembrar o show, como se ele pudesse ser apresentado. Um show normal, tem uma, sei lá, um espaço tipo bienal, entendeu? São Paulo, arte lá. Ah, a gente vai também, porque aí o Jodelli com o audiovisual, ele ganha uma preponderância ali, entendeu? Mas a gente consegue ir até um teatro, alguma coisa, porque aí tem o texto, eu faço, tem a menina... Várias expressões artísticas, né? É, nossa querida Carolina Mayners, enfim, e uma coisa que eu estava esquecendo que era importante. O disco, quando conseguimos, finalmente, colocá-lo fisicamente aí, por aí, né? Ele tem, são nove faixas, e é uma saga, né? Uma aventurazinha. Então, entre as músicas, existem narrações, pequenas narrações feitas por mim e pela Carolina, né? Isso, às vezes, a gente usa no show, às vezes não, né? Porque, sabe como é que é, né? Dependendo do horário, você vai fazer lá, ninguém não está querendo ouvir, ninguém quer dançar mesmo, quer fazer. Em outros espaços, cabe essa parte literária. Então, tem todo esse esquema. Esse esquema, como eu disse, é uma inspiração de rock progressivo. Nas plataformas digitais, não tem essa intercalação? É. Se a gente jogar no YouTube, no Spotify, só a música mesmo. É, é. A gente ainda vai colocar isso lá, porque estamos batagando para que... Por favor, mora... A gravadora nos dê o chão para a gente fazer isso. Vamos, gravadora, ajuda. Mora em Londrina, no Paraná. Está difícil ver ele lá no Rio de Janeiro, é o Pris da Passagem. Ajuda aí. Vai, Lobos. É. E sua música, Fausto, sempre teve uma ligação direta com a escrita e a literatura. Como é que foi isso? Você consegue pensar quais os artistas da literatura que te influenciaram nessa escrita para a música? Sim. Ali na... No meio da década de 70, que foi quando eu comecei mesmo a escrever, a me interessar de cabeça, tinha uma mistura. Ali era em 72, 73, então, ali, obviamente, tinha rock contra a cultura, enfim, algo que... digamos que eu fosse de uma terceira geração de rock, de contra a cultura, classe média, principalmente, no Brasil, para poder se interessar por isso, ter alguma noção de inglês, etc., etc. Tem que sempre fazer essas ressalvas. Mas, em relação à literatura, desde pequeno já lia muito. Dei um tempo, enfim, para as molecagens e delinquências de sempre, dos 10 até os 15 anos, etc., e depois retomei. Então, junto com o Rolling Stones, o que? Led Zeppelin, o Genesis, George Maltz, Gaetano, etc., veio a literatura. Então, livros como Laranja Mecânica, os livros do Marshall McLuhan, que era um pensador da comunicação, Humberto Eco, e também aqui você tinha o que se chamava, já falei, uma contracultura. Quer dizer, no mundo inteiro, mas aqui especificamente, quem lidava com ela era o Luiz Carlos Maciel, que escrevia, era um filósofo que escrevia para o Pasquim e depois escrevia para uma edição da Rolling Stone, que era uma revista famosa, de música, que teve edição no Brasil também, etc. Então, junto com essa turma, tinha Caetano, Gil, etc., você tinha uma literatura assim, Paulo Leminski, Dalton Trebizan, Rubem Fonseca, a própria Clarice Lispector, o Aline Salomão. Você tinha uma turma cuja literatura era bastante influenciada, ela tinha bastante, digamos, intromissão de uma onda musical, de uma onda musical, de uma onda visual também, porque os concretistas também faziam parte, tinham influência nisso, Haroldo de Campos, Desse Pinhatari, etc. Então, para não me estender muito, eu gosto da... a principal influência para mim era James Joyce, e o livro que me mudou foi A Laranja Mecânica, que foi escrito por Anthony Byrd, era um autor inglês, o livro fala de um futuro que nós praticamente estamos vivendo, de gangues espalhadas ali por Londres, falando linguagens mistura de russo com gíria de adolescente, etc., mas o ritmo da linguagem, o ritmo das palavras e das frases, etc., é que me fascinava. Esse tipo de literatura é que me ganha, aquela que já entra... Na primeira frase já está com o pé na porta, você já fica dois dias para voltar para aquela página, tem muita informação, etc., então eu gosto desse tipo. Então, A Laranja Mecânica, além do que, A Laranja Mecânica era uma... Porque quando você pensa no adolescente, roqueia, etc., agora nem... Não tem porque... Tudo é um pop gigantesco, não existe mais essa... A atitude é só pose, não tem mais nenhuma... Está no Twitter só. É, exatamente. Então, mas ali o que me surpreendeu que era aquele adolescente que ouvia Beethoven. E aquilo me abriu, você juntar uma agressividade com uma... com a música clássica, que até então, até hoje, é considerada meio soporífera, de forma ignorante por muita gente, algo que é para acalmar, etc., o cara não, o cara vai mostrar um Mozart, vai mostrar um Bach, vai mostrar um Beethoven, e ver a intensidade daquilo. Então, isso aí me abriu também para eu cair na música clássica. Então, os livros, o autor, se eu tivesse que te dizer, além da Bíblia, obviamente, que tem todos os estilos possíveis, o James Joyce. Você gostou do filme Laranja Mecânica, do Kubrick? Quando saiu, você já assistiu de cara? Como é que foi essa adaptação? Desculpe. Ah, tá. Não, ele foi censurado, na época, ele não passou. Ele só passou em 78, e de forma ridícula, com uma bolinha, onde aparecia nudez, etc., e tal. Aí, depois, nos anos 80, foi liberado e tal. Mas eu gosto muito do filme, eu gosto muito do filme, eu separo ele, porque tem sempre esses problemas. Geralmente, o livro é melhor do que o filme. Porque, na literatura, no livro, você, aqui, vai inventando, vai viajando, vai... E, às vezes, o que o cineasta coloca, realiza, fica aquém do que você imaginou. Eu acho que isso... Nesse caso, foi empate técnico, eu gosto muito de... Quando é empate técnico, é bom. E na obra do Fausto, é melhor o show ou é melhor o livro? Pergunta boa, hein? Ensaiei essa. É muito boa, muito boa. Eu, particularmente, separo, mas se for realmente dar uma cravada, o livro vai te trazer, vai te provocar, né, certos curtos-circuitos, o show não vai, né? E o show, ele tem uma coisa que é importante, que sou eu. Sou eu falando o texto, entendeu? Então, isto tem uma... uma outra... Outra recepção, né? É, uma outra... Então, isto dá uma... Dá uma outra... Uma outra... Curtido, uma outra fruição, entendeu? Por causa das entonações e porque eu escrevi aquilo. Então, eu sei... Posso dar uma outra... Outras conotações, utilizar aquilo de uma forma um pouco mais contundente. Então, são dois... São dois caminhos diferentes, né? Eles acontecem, mas o livro, ele dá toda... Toda a densidade do que você quer falar, etc, etc, etc. Sim. Você já pensou de um filme, um ator... Você já pensou em fazer teatro também como ator ou nunca passou pela sua cabeça? Olha só, é... Eu conheci o... Uma parte dos robôs efêmeros, né? Que acabou, enfim, sendo a que... A que... Vingou, em termos midiáticos, num curso de teatro que foi ministrado pelo grupo... A Jusdrubal trouxe o trombone, que foi um grupo muito influente no teatro e na cultura juvenil, principalmente, do Rio de Janeiro e do Brasil, porque a peça dele, Trate Milhão, é o grupo que tinha a Regina Casé... O Luiz, Pedro... O... Oi? Luiz Fernando Guimarães, Pedro Cardoso... Não, Pedro Cardoso, não. Pedro Cardoso era de outra turma. Ele era mais... Se não me engano, era... Não, era outra turma, porque tinham vários grupos. Depois, nos anos 80, apareceram vários grupos, né? Tinha, por exemplo, André Beltrão, Débora Bloch, faziam parte do Mães e Mania, entendeu? Então, tinham... Débora Coker fazia parte de um... Tinha vários grupos de dança também. A Débora chegou a fazer espetáculo seu, né? Quem? A Débora Coker fez algum espetáculo seu, não fez? Não, ela dirigiu as meninas no básico instinto. Isso. Foi o primeiro trabalho dela, na verdade. E aí... Ah, desculpa, vai dar um branco. Do teatro. A sua relação com o ator. Exatamente. Então, nesse... Isso foi em 81, maio de 81, e nós... E eu... A Regina e o Luiz, eles estávamos comemorando, na verdade, sete anos de existência e sucesso do Asdrubo. E aí a Regina e o Luiz tinham uma turma, o time Perfeito Fortuna também, que é o mentor do Cerco Voador, foi feito... Foi bolado, foi levado a cabo justamente nesse ano de 81, o Cerco Voador, que aí depois de 82 vira aquele... Aquele lugar de concentração, de... Explosão, enfim, artística para muita gente. Então, tinha o Perfeito Fortuna. O Evandro Mesquita com a Patrícia Travasse, e aí muita coisa da Blitz, que já começava ali. E tinha o Hamilton Vas Pereira, que era o diretor. E eu fui fazer com ele, escolhi a turma dele e encontrei lá o Lauf e o Sérgio Mert. O Lauf até o ponto. compositores, quase todas as músicas, junto comigo. Então, quer dizer, conhecidos, tipo Rio 40 Graus, Cátia Flávio, etc. Mesmo no Fabeloste, as coisas dele. No Fabeloste anterior. Então, aquilo foi uma... Foi uma escola, um período muito bom. Mas, na verdade, eu nunca pensei em assumir realmente uma coisa de ator. Agora, escrever para estar no palco e dizer certos textos, os meus textos, ou mesmo o texto de outras pessoas, é porque também os convites não apareciam. Então, isso acabou não acontecendo. Mas não teria o menor problema. mas certamente eu ia mexer nos textos, não ia ser complicado. É botar alguns cacos. Isso, exatamente. Mas não tem problema. Fiz as duas... Fiz a série, né? Do Vampiro Carioca ali no Canal Brasil, né? De 2010 a 2002. Sim. Já que a gente falou da Cátia Flávia e do Rio 40 Graus, antes de aprofundar nelas, você tem um imaginário, assim, tipo, a imagem que eu tenho do Rio de Janeiro, tipo, é muito baseado na letra dessas duas músicas. Você tem essa impressão ou você acha que é... que nada a ver? Mas sempre que tiver alguma coisa do Rio de Janeiro, a gente vai pensar no Rio 40 Graus, vai pensar na Cátia Flávia, naquela questão. E quando a gente vai além da música, quando a gente para para refletir, para ler, está falando de uma organização política, uma organização social. Não é só... Tipo, a cidade da beleza do caos é mais do que as praias bonitas, como geralmente a introdução de filme, etc. Sim. Eu acho... Acho não. Tenho que dizer isso. Acho que eu vejo... E cada vez mais, né? A letra tem 30 anos, no Rio 40 Graus. e não só o Rio de Janeiro, mas eu acho que as várias capitais, né? Metrópoles do país, ou mesmo até fora, a gente pode chegar e extrapolar, né? Mas vamos ficar por aqui. Acho... eu não vejo... não tenho dúvidas quanto ao retrato das cidades que está caracterizado ali. Como você bem falou, é uma leitura, enfim, social, política, etc. claro, com humor, com... com batida. Dá a impressão de que é uma música bem legal, vamos dançar, tipo, valorizar a beleza do Rio de Janeiro. É muito mais que isso. É... Claro que existem outros grupos que já tinham falado, né? como o Rio de Janeiro, como é que é? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Hardcore, né? Outros grupos até antes da gente, né? Então, né? De um pós-punk, etc., mas eu lembro como se fosse Satanés, o Tantão, né? Então, eles... Mas eu acho que nessa música, mas aí fica meio restrito, né? Quando você tem uma coisa muito punk, muito isso, acaba ficando restrito. A crítica é pertinente, mas também aí falta um pouco de... de... colocar de forma mais ampla, né? Tanto pela música, que ela é dançante, tem um refrão que é... que é... a pessoa entende ali, é beleza, é caos, sabe? As coisas são complicadas. A relação do purgatório, né? Aí tem o purgatório, que é uma palavra que é do imaginário católico, mas realmente é num país com milhões de católicos, qual não foi a minha surpresa de muita gente perguntando o que era purgatório. Meu Deus, não é possível. o país é católico e não sabe porquê é um lugar de passagem, um lugar onde as almas são, né? Julgadas, etc. Mas, enfim, uma fronteira. E era isso, né? De beleza e caos. Então, você tem ali comandos de comandos, né? Pô, vamos chegar e dizer que isso não existe? O Brasil não está por comandos de comandos, né? Submundo oficial, submundo bandidato, submundo de madame, submundo da TV e por aí vai, né? Submáfia disso, submáfia daquilo. Isso não tem, isso aí é a cara do Brasil, por mais que não se queira usar essas palavras um pouco mais fortes, mas é o que se, é o que se pode constatar, né? Então, acho que ainda é uma letra muito precisa. Sim, e é atualíssima. Você ia falar, Lobão? Não, eu só estava dizendo que era o submundo oficial, né? Que ele fala, depois ele ainda usa o Subuse, que é a metralhadora. E tudo isso muito, igual eu falei, cinematográfico e literário, né? Você falou até quando você lançou esse seu primeiro disco, que tinha muito de Blade Runner, né? Como é que é? Você também usava coisas ligadas ao cinema para introduzir uma linguagem nos discos e nas letras? É, tem uma, uma, como eu gosto de contar histórias, né? Enfim, contar, eu vou usar aqui uma expressão que o Caetano usou lá nos anos 80, que era cinema falado, né? Digamos assim, né? Então, gosto dos neologismos, gosto de dar um trato, de ter um trato ali das frases, enfim, do texto, etc., da mancha de texto, mas gosto muito de chegar e fabricar imagens que captem, né? Que capturem, aliás, as pessoas, né? Então, essa onda meio, não, bastante cinematográfica dos textos é, realmente, é uma característica, entendeu? isso, para show, ajuda muito, né? Para quem vai fazer as projeções, para quem vai, né? Trabalhar com isso. e também nas músicas, quer dizer, nas letras das músicas, ajuda a pessoa assimilar uma ideia a partir de uma imagem, né? A partir de uma, de uma, você falou aí da subuse, né? é que essa subuse em 88, um dos traficantes famosos, enfim, da década de 80, hoje você já não tem exatamente traficantes famosos, porque tudo é industrial, né? Você não tem mais, são, 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 como é que é? São empresas gigantescas, isso aí, isso acabou, né? São 10 por semana, não tem mais aquele que vira um semi-herói. O dono do morro, né? É, não tem mais isso, isso aí, acabou, né? Mas um deles, ali na Rocinha, tinha sub, uma, uma subuse era novidade ali, né? E aí, por isso eu, eu usei, enfim, né? E na, na, na música, isso ali no final, né? A subuse equipadinha com cartucho musical de batucada digital, né? Então era meio uma, uma novidade cultural, era uma, uma espécie de híbrido, né? De arma com equipamento de som. E era o que estava surgindo também, né? Ali, começando o funk, o rap, né? Eram coisas que ninguém conhecia, principalmente no Brasil. É verdade, é verdade. Tinha toda essa, esse contexto, né? porque o Laufer, ele, é preciso aqui um, em relação ao Laufer e a Fernanda, né? O Laufer que é o autor da música e da Cátia Cláudia também, certo? Nós temos um entendimento muito, muito forte, né? Ele tem um, porra, ele começa a tocar lá o violão dele, que segundo ele é um violão mediúnico, né? E ele tem um, um, as influências dele são Jorge Benk, Keith Lewis, então, essa, a onda dele para a minha fala é muito companheira, né? A gente tem um, ele dá um, um acorde, dois acorde, depois a fala já, já, já funciona, já flui. E o contrário também, dou três palavras e o cara ali já, então temos esse, isso é importante. a Fernanda, ela saída da Blitz, em 86, ela ficou ali, né? Foi cantada por gravadoras para fazer um negócio tipo Madonna, Madonna no seu auge ali, né? Quase no auge, mas ela, pô, vou descansar, depois de quatro anos de Blitz, etc., né? Um sucesso estrondoso. E aí, bom, ela foi, foi ver uma apresentação da gente numa casa noturna aqui, quando a gente se apresentava, éramos eu, o Laufer, o Sérgio Neckler, nas edições, né? Na TV, o Laufer na guitarra e Nelson Meirelles, né? Que viria a ser o, o mentor, o fundador, enfim, de duas bandas, né? importantes, o Rafa e depois o, ai, meu Deus, olha que coisa, é um de reggae, é bom, depois eu consigo lembrar, né? Enfim, e aí o que acontece? Ela foi ver, né? A nossa apresentação e se interessou e passou a trabalhar com a gente e ela pegou esta, digamos, dicção, esta fluência que eu tenho, ela foi a garota e a garota que eu, antes dela, procurei várias. Era dificílimo e compreendo que fosse dificílimo, né? Então tem que dar um match muito bem dado, né? É, fala, exatamente, aquela metralhadora, cara, falante e tal, como é que vai fazer, certo? Com palavras difíceis, ser metralhadora com palavras coloquiais até que, né? Mas aí bota, né? Palavras, digamos, literárias mesmo, a partir do ponto. E é proposital? Por exemplo, a música Cátia Flávia, ela é bem pop, então ela abarcou a massa. Quando você fez ela, você pensou que você estava fazendo uma música popular, assim, e vou colocar um vocabulário melhor ou é a sua linguagem e acabou que o pessoal gostou? É, são, na verdade, é, a sua frase final é que é boa, acabou que o pessoal gostou. É. Porque, e a gente também, eu vou fazer do meu jeito e acabou que o pessoal gostou. Ah, entendi, não foi tipo, preciso dar cultura para o povo, não teve assentimento. Não é isso, é porque, assim, confiar, né, no seu taco em termos de, digamos, é, porra, eu faço isso dessa forma, fazer com vontade, faz chegar na pessoa, entendeu? Não precisa ir, não tem classe, não tem, faz chegar, mesmo que ela pegue de uma forma torta, não entenda direito, etc, sabe, não sabe o que é, não sabe o que é exocer, e daí? Eu descobri, tem, tem meses. Né, então tem isso, agora, é, uma, 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 uma coisa em relação, detalhe em relação à Caixa Cláudia, né, que você perguntou, na hora que nós fizemos, não, nós fazíamos essas apresentações que a Fernanda, uma delas, a Fernanda viu, eram músicas, histórias, quer dizer, eram histórias, né, com quatro, cinco, levadas, o Lauper fazia umas quatro, cinco levadas, marcações, ritmo, etc, e aí, como se fosse, vou usar de novo a palavra, um funk progressivo, né, digamos assim, então tinha ali aquelas variações. Quando nós fomos gravar a música, nós pensamos uma dessas levadas, e ela se transformou na música, o Liminha trabalhou, com o Lauper, e ela se transformou numa música pop de três minutos, mas ela tinha doze minutos, era uma saga gigante, que foi reduzida ali a um trailer, né, para ficar mais comercial. Exatamente, e na real, o primeiro rap, realmente, a fazer sucesso, do Epoca. E é maravilhosa. Na cabeça da minha mãe, Angelina Bárbara de Freitas, ela é a Cátia Flávia, eu já até falei para ela várias vezes, Angelina, não é, mas ela acha que é, e eu te pergunto, quem é a Cátia Flávia? Porque eu vi duas coisas na internet, uma eu vi que era a Regininha Poltergeist, até separei uma foto dela, nesse momento está na tela, musona dos anos 90, gente, Regininha Poltergeist, mas eu vi que tinha também uma história, acho que de uma prostituta, de onde se jogavam bola, não sei, eu li algo do tipo. Sim, sim. Então, posso falar? Pode sim. Era uma prostituta, uma garota de programa, de um bairro de subúrbio, aqui do Rio de Janeiro, chamado Irajá, e eu vi a notícia num jornal, que é o jornal O Dia, hoje é um jornal tranquilo, mas na época, é aquele jornal que você torcia, saia sangue, saia sangue, aquele barro pesado, a mão do cão, e aí eu vi essa notícia, não sei por que cargas d'água, eles colocaram essa notícia, mas é porque eu acho que ela fazia muita, muita arruaça ali, muita bagunça, provocações, e acho que ela foi parar depois de uma surra na delegacia, mas aí eu adorei o nome, Cátia Flávia, entendeu? E eu adorei aquela loura marrenta, arrogante, arrumando confusão, falei, pô, vou fazer uma história a partir dessa menina com esse nome, e aí, enfim, funcionou, né, nessa saga, que depois virou essa música pop, e eu vivo esbarrando com pais, me apresentando figas com o nome Cátia Flávia. Eu imagino que deve ter muitas mesmo. E é sonoro, né, Cátia e Flávia, eu não imaginaria que dava certo essa combinação, né? São dois nomes pequenos, mas e a Regininha? Nada a ver com a... A Regininha foi depois. A Regininha, ela ganha justamente o apelido Poltergeist por conta de um show chamado Santa Clara Poltergeist, que era baseado num livro. O show foi... foi... foi feito em 92, em janeiro, fevereiro de nove... verão de 92, o livro foi lançado em 90. E contava, enfim, resumindo bastante, a história de uma santa, de uma garota que virou a santa, mas que curava com sexo, né? E que as pessoas tinham que... entravam em contato com ela através de uma TV fora do ar. Ah, por isso a Santa Clara. É, exatamente, exatamente. E ela veio para Copacabana, mas a origem do poder dela é que ela estava andando de bicicleta em Santa Catarina, onde ela vivia. O selinho da bicicleta saiu, entrou na dita cuja dela, e... e essa... essa... essa bicicleta que ela achou, na verdade, estava com uma substância, enfim, que dava poderes, né? e ela acabou, enfim, vindo para Copacabana, e Copacabana transformou-se em uma espécie de meca, né? De aparecida, os apocalipses, né? Todo mundo vindo para cá. Então, essa é a historinha do livro, resumindo bastante. E nós fizemos um show numa sala pequena, chamada... que era uma sala de... de... de cinemateca, numa produtora que estava, enfim, se mudando, enfim. Aproveitamos o espaço. Eu, o Lauf, tinha o Marcelo de Alexandre, que eu também trabalhava comigo, que era de Robôs Efêmeros, de artistas como o Plástico, como Barrão, Luiz Ebbini, né? A figura em início era Mara Stockler, né? Tinha um outro personagem que era uma chinesa e era Tereza Tirit, enfim, tinha uma turma e nós fizemos esse show durante dois meses. Nesse lugar e foi um uma... um sucesso, digamos, do Woody Groot, né? Do Underground e lançou a Regina, né? Que depois iria se afirmar mais ainda com o show Básico e Instinto. Aliás, esse ano de 92 foi o ano desse show do Básico e Instinto no final do ano e da... Rio 40 Graus. Foi um ano bem cheio. E em 30 anos teve algum... Vocês pensaram em fazer alguma coisa tipo documentário, algo do tipo, uma websérie? está sendo lançado aqui agora no Festival do Rio um documentário, né? Sobre, enfim, o meu trabalho chamado Faust Fosset na Cabeça e... vai estrear aqui sexta-feira, sabe? Temos duas sessões. Aí depois vai circular por aí. Legal. A gente coloca no nosso blog, então, depois. Tudo que a gente está conversando está no documentário. Muito legal. Desculpa, Lobão. Eu até esqueci. Pode ir, Lobão. Desculpa aí. Tem duas coisas aí, né? Ali no final dos anos 70, primeiro que, ouvindo duas fontes, digamos assim, de três, de falação, vou colocar dessa forma, tá? Que é musical. primeiro os grupos progressivos, ingleses e alemães, enfim, eram Van der Graaf, Generator, Genesis, IES, né? Todos, um... Jethro Tull, né? Toda essa turma é uma turma de 78, 72, e nos anos 70 meio que parou, né? Mas, enfim, então, tenho que falar dessas referências porque elas é que bateram em mim. Então, primeiro, essa turma. Eles criavam, né? Músicas de 18 minutos, né? Com variações, etc., e, enfim, uma falação incrível, né? Na própria música brasileira, né? Chico Buarque, Caetano e... e... os cantadores nordestinos, né? Direto, Aquela falação também, Chico Buarque e Caetano tem músicas construção, é uma falação que você vai ali, não é? A gente tem que... Estou usando a palavra falação que é melhor para a gente designar isso como você mesmo colocou, tá? Então, já tem a música brasileira, o Gênesis, uma terceira no... no... no aspecto do... do... do que acontecia musicalmente era o James Brown, não exatamente pela... por uma falação, mas pelos... pelos gritos, pelo... 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 pelo ataque verbal que ele dava, era pouca coisa, mas aquilo me interessava, né? Então, musicalmente, diante de algo assim, né? Isso é uma coisa, digamos, um lance oficial que acontecia. particularmente, eram outras... tinham outras coisas que me influenciavam muito, como locutor de futebol, de rádio, era incrível, porque hoje em dia você... quer dizer, ainda continua, se você abaixa a televisão e... e ouve o cara narrando o jogo, é outra coisa, tem que... né? Só que é difícil, hoje em dia, todo mundo tem televisão, tem televisão em todo lugar, na rua, etc. Mas antes, não. Então, era uma... era uma tensão incrível, né? Porque a bola passava longe do gol, o cara dizia que estava raspando na trada, aquelas coisas, mas não apenas por isso, pelo modo como... o modo como eles narravam, né? Tinha uma coisa rápida e eu adorava aquilo. Uma outra coisa era... eu via muito a minha avó, enfim, e ela ia à igreja, às vezes eu ia também, rezando o terço, né? O terço é um... não sei se vocês conhecem, mas é uma espécie de colar, né? E aqueles pontos são... a pessoa vai rezando, vai apertando aqueles pontos, é um, dois, três, tem toda uma numeração... É dez as Maria, um Pai Nosso. A de Maria, isso, exatamente. Então, e o modo como ela rezava, eu acho que as rezas, ela ia... e às vezes eu via na igreja, ela, mas cinco, rezando, cara, era maravilhoso. Entendeu? E você vai ver isso com o judeu, você vai ver isso com o muçulmano, e achava, sempre achei isso incrível, né? Então, aquele tipo de falação também me pegava. Então, são essas duas influências, para mim, são muito... E uma terceira, que é mais, digamos assim, jocose e tal, é, cara, às vezes você vê uns mendigos, uns caras meio alucinados na rua, falando completamente, né? Sem... desligados do mundo e falando coisas absurdas, né? Mas com sotaques, com coisas... Isso também, de certa forma, me influenciou. Então, eu estou falando todas essas coisas, e a pessoa deve estar pensando assim, pô, mas o que isso tem a ver com rap? Bom, primeiro que tem a ver. Rap é ritmo e poesia. Agora, o que oficialmente passou e é considerado por uma questão de coletividade negra, etc., não há o que discutir quanto a isso, e aqui começou a ter realmente um grande... Quer dizer, no mundo, mas aqui chegou com Rapper's Delight, ali em 79, né? Quando estava lá Grandmaster Flash, África Bambá, está começando... Quer dizer, ali em 79, 78, 79, talvez desde 72, isso é uma coisa dos anos 70 que em Nova York vai... em Nova York e na Jamaica, né? Com o Thub, com o... Enfim, Linton, com o S. Johnson, etc. Enfim, então, o que acontece é... Este rap que tem o sotaque, a dicção de uma fala americana de Nova York, de Los Angeles, ou de Miami, ou de Detroit, mas americana, né? Ou jamaicana, especificamente americana, ela começa a chegar aqui, né? Sabotagem, e realmente vira o sinônimo do que é o rap, completamente ligado a essa paisagem, a essa... a esse cenário social. O movimento, né? Mais do que o... Isso, o movimento, exatamente. É isso. Aí, outros tipos de rap, como eu falei, pode ser... eles vão ser explorados por outros... Por exemplo, Brian Eno, que é um compositor, né? Experimental, etc. Né? Que... Influenciou muito, enfim, David Bowie, né? É... 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 Trabagou com U2, também, enfim. Mas ele tem uma coisa mais experimental, faz discos que são, né? paisagens, são minimalistas, etc. Né? Ele... Ele fez um disco com David Byrne, que era do Talking Heads, né? E só com falações de pastores, de... Enfim, de crianças, chama-se... Como é que é? Minha Vida, no... In the Bush of... Post... Enfim, agora me esqueci aqui, né? Mas, só para dizer o seguinte, outros caras trabalham com rap, né? Frank Zappa, aqui também. Vai o Tom Zé fazer, vai... Tem gente aberta trabalhando outras formas. Mas, a que se tornou preponderante, obviamente, foi essa ligada, a coisa que tem no seu... no seu... no seu... É... Como ponto alto, né? De mudança, nos anos 90, foi, em 97, o disco dos Racionais, né? Um inciso que deu um disco sensacional, maravilhoso, e que vai... Vai como uma... Uma pedra no lago, né? Gerar ondas e ondas e ondas. Claro que tem gente que não... Que não... É... Não alcança aquele grau, digamos, poético, ou qualquer coisa, Porque isso vale para qualquer gênero musical, né? Tem gente que não tem... Aparece uma função de redundâncias, e... Né? Sem... Então... Mas, enfim... Então, só para dizer que existem dois caminhos de falação, De rap. Esse, digamos, oficial, né? Ligado ao movimento, e outros que estão mais ligados à experimentação. A Kátia Flávia foi... Acabou sendo esse, um personagem marginal, mas imaginado a partir de uma... Pessoas de classe média, mas com uma... Um alcance gigantesco, que foi muito bacana. É um absurdo. A música tinha muito de repente e de embolada também, assim, se fosse por ver algumas maneiras de falar. E também a Rigo Barnabé, acho que cabe bastante também, né? Porra, ótima lembrança. Tava... Tava achando... A gente sempre acha que tá esquecendo. Clara Crocodilo fez um sucesso incrível, em 79, e quebrou também a outra... Qualquer barreira que houvesse em relação a uma estranheza, né? E ali é um dotecafonismo e ele, com aquele... Com a interpretação dele, que é sempre bacana, e a partir justamente de uma... Como é que é? De uma onda, no jeito de falar, radiofônico, né? Isso aqui é... Isso aqui é importante, né? Como programas policiais, né? Tinha um monte, tinha uma patrulha da cidade, enfim, tinham programas policiais, nas rádios, no Rio, no Paulo, etc., no Brasil todo, né? E realmente, isso aí, né? Mesmo o Itamar Assunção, né? Que era da mesma... Da mesma época lá, com a bola delígica de polícia, de uma forma minimalista, também chegava a fazer, né? Esse tipo de coisa, mas só dando uma voltazinha lá para uma coisa que você me perguntou, que são duas coisas, que eu acabei deixando de lado. Quer dizer, dentro dessas influências todas, também tem um pessoal, eu falei dessa história, mas depois, tipo, com o Leonard Cohen, entendeu? Caras que realmente ligados à literatura e à música, também me... iniciaram muita coisa explicitamente falada, praticamente, com alguma coisa ali, alguma melodia, entendeu? Então, isso também. E em relação ao Blade Runner, na verdade, como a gente está no Brasil, tem que ser bregalânea, A gente... Mas tem que ser dessa forma, na base da gambiarra, em todos os problemas possíveis, em relação à tecnologia, à ciência, mas também aos desequilíbrios sociais, etc., etc. Mas eu tenho muita ligação com a ficção científica também. E atualmente, você escuta alguém, tipo, que é da cena atual, que você acha que tem esse trabalho de apresentar mais que só letra, alguma coisa assim, de outras experiências? Você tem visto algo? Não. Olha só. Eu te confesso que o que eu tenho ouvido não tem me ganho muito. Eu acabo tendo dois movimentos, assim, de curtição. Um é ouvir coisas dos anos 70 mesmo, coisas que, vamos dizer, velhas, em termos. E outra, complementando isso, eu tenho meus amigos que são pesquisadores, colecionadores. Colecionadores. Então, adoro, eu adoro sondá-los à procura de, né, de, gravação de ondas curtas na Hungria. Entendeu? Bizarrices, assim, sonoras, com, 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 com alguma interferência musical. então, gosto, tem esses dois pontos, né, mas fico prestando atenção em quem consegue driblar certos clichês. Eu falei que, no caso do rap, do hip hop, existe a armadilha, né, como tem rock, como qualquer outro gênero de música, de um clichê. Quem eu acho que driblou isso, com o seu, com a sua dicção, com a sua, em verve, foi o Baco Exu do Blues. Muito bom. Eu gosto de, de ouvir. Às vezes, eu ia falar, Karol Conká. Mas eu prefiro mesmo o Baco. E quem me lembra também, essa questão de show visual, assim, me lembrou o Dream Team do Passinho. Eles até fizeram show com a Fernanda em um Rock in Rio, só que eu acho que acabou o grupo. A Lelê tá, tá sozinha. Eu acho que eles têm bem essa da linguagem, de ter outras formas de artes. Eu acho. É, não, exatamente. Não, e ali é fogo, né, são bailarinos, dá até nervoso, né, de beijos. Então, incríveis, a maleabilidade deles, etc. Uma mobilidade, uma cartilagem, né. Essa é incrível. E faz pra gente, opa, pode falar. Não, eu ia pedir pra gente finalizar, que eu tô preocupado do seu horário, na verdade, mas pode falar do Baco. tá bom. Desculpa. Não, só pra falar que ele, o nome dele, ele fez uma trilogia que eu achei muito interessante. O filme já me atraiu. Falou do Baco, falou do Exu, falou do Blues. Então, isso pra mim já deu um drible naquela, na, 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 no verbo aí de sempre do hip hop, de, né, de falar dos problemas sociais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. e o cara já colocou uma poética, colocou imaginação, então foi além. Sim. É isso. Eu gosto muito dele, essa semana ele deu uma entrevista na CNN pra Gabriela Prioli, vou até botar o link aqui nesse vídeo, tá perfeito. florinha lá. Isso, tá muito bom. Mas aí, pra gente encerrar, eu tenho duas perguntas. A primeira é, o que é uma calcinha bélica? A calcinha bélica é uma calcinha com, como está na letra mesmo, é uma calcinha bordada, né, poderia ter o Mickey bordado, mas tem o armamento bordado, né, é bem bregudo mesmo, não tem, não tem essa. Então, só que aí, pra você ver, quando eu disse pra você que quando fala, ganha uma ou outra entonação, aí ninguém, caramba, é uma calça que tem um míssil dentro e aí já começaram as viagens, né, mas digamos, é uma coisa simples, é uma calça com um bordadinho, um brochezinho ali, e eu imaginei, muita coisa, menos isso. E, pra gente finalizar, uma lembrança sua da década de 90, pode ser da cena do seu trabalho, ou algo pessoal, assim, tipo, algo quando a gente fala, e como foi a década de 90 pra você? Tipo, uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça. Olha, vem, vem, duas coisas, uma, em relação ao nosso show básico instinto, em que, num certo momento, eu consegui, um, como nós tínhamos a Marinara como uma das louras, né, e ela era policial, então nós tínhamos a polícia e tínhamos, como ela era das escolas de Samba, tínhamos o Castor de Andrade. um bicheiro, era um ecumênico, era um show ecumênico. É, então, teve uma noite que foi sensacional, em que as duas turmas se uniram pra curtir um rock'n'roll com o Lourdes. Então, ali, eu cumpri minha missão na Terra. Tava muito. Já tava tudo certo no Rio de Janeiro. Check. E a outra, exatamente. E no mesmo ano, teve a Eco 92, né, quer dizer, o ano anterior, 92, teve a Eco 92, que era aquela intenção das cidades de terceiro mundo se ajudarem, né, um problema de transporte aqui, pode ajudar a encoctar, né, e eu acho que foi a última vez em que se poderia sonhar em, com entendimentos mundiais para algum progresso social generalizado. Porque não rolou, né, meu querido? Foi uma festa em ponto final. Foi bonito, né? Aí passaram pro milênio, passaram pra 2030 e algum dia... É, o que não vai faltar é bug agora. O que não vai faltar é colapso. É, o que eu, você falou bug, eu lembrei o que eu queria comentar e esqueci, era que a Santa Clara de Poltergeist, ela aparecia na TV fora do ar, né? Na era digital, acabou, né? Não tem mais, era essa a piadinha que eu ia fazer. Exatamente. É, você não tem nem isso, nem aquele, você procurar no rádio, né? Ah, é, é só o botão. Então, você que precisa de... Vai ser um meta-controverso agora, né? Você vai ter uma realidade, hiper-realidade, é sobreposta a nossa, né? Os problemas neurológicos vão continuar, vai ficar tranquilo. Sem problema. Obrigado, viu, Fausto. Fausto, e suas redes? Nossa senhora, a gente não pode ir embora sem falar. A gente quer ver, tem canal no YouTube, a gente coloca tudo que tiver aqui. Não, não, pra gente ver conteúdo. Não, tem o meu no Instagram, que eu vou pouco, mas tá lá. Fausto Fosset. E também tem o Fausto Fosset o Favela Oste. Não, a gente, vocês acham o básico instinto. O básico instinto. Os dois primeiros discos a Warner ainda vai colocar, né? A Pedis, estamos fazendo pressão, não sei porque eles não colocaram nem o primeiro nem o segundo ainda lá. Mas o básico instinto está lá. Vamos colocar, o link tá aqui na descrição. E você que ficou com a gente, muitíssimo obrigado. Segue também as nossas redes sociais, arroba podcast ponto nos 90. Muito obrigado, Lobão, parceiro de sempre. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, muito obrigado a você. A gente que agradece. E até a próxima. E como diria. Eu ia só mandar o sinal pra você, sem problema. Ah, eu ia comentar que a Katia Flávia era o Batman brasileiro. Eu perdi essa. Eu não acredito. Vamos voltar. Começar o episódio do zero agora. Isso. brigadão, Fausto. E brigado a você. Vamos lá. E como diria Daniel, fui! Isso aí. Valeu, valeu, valeu.